Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui da Vila. Hoje temos um tema especial, um tema muito pedido por vocês e um tema muito controverso, um tema que as mulheres têm muito a perguntar, muito a dizer e um tema que tem muitos comentários, com certeza vocês vão trazer muitas perguntas e eu convidei para conversar aqui comigo uma fisioterapeuta que é especialista em sexualidade e que tem tratado, acompanhado mulheres no pós-parto Então, o tema de hoje que eu vou falar com vocês é um tema que tem muito interesse todas as mulheres que já engravidaram, que já são mães ou que pensam um dia em serem mães ou passarem por uma gravidez ou terem filhos porque todas as mulheres que têm filhos querem continuar sendo mulheres, querem continuar tendo uma vida sexual saudável e feliz no pós-parto Então, obviamente, tem que parar para pensar sobre isso, sobre sua vida sexual depois dos filhos, sobre sua vida sexual depois do parto E aí, como fica a vida sexual depois do parto? Você já parou para pensar sobre isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje Então, fique aí, clique nessa setinha que está do lado direito da sua tela Mande essa live para sua amiga, para sua amiga que teve bebê ou para sua amiga que está grávida para sua amiga que se queixou para você, que não está muito feliz com a vida sexual no pós-parto Espero que tem dúvidas, manda essa live para sua amiga entrar agora Nós já vamos escrever aqui, ó Vida sexual após o parto Tá? E nós não vamos falar sobre após o parto normal, não Após a cesariana, após qualquer tipo de parto O que que muda na vida sexual da mulher após o parto? Então, vamos entrar Estou convidando aí a nossa colega, a doutora Ana Detome Quero saber de vocês que estão entrando aí Quem que já teve filho? Quem que já teve neném? Eu sei que ninguém vai contar como que foi a experiência de vocês Eu tive quatro gravidezes, né? Tive quatro filhos E quero falar com vocês que realmente a nossa vida sexual Depois da chegada dos filhos muda sim Muda muito Mas é claro que pode mudar para melhor Quer dizer, mas por que a vida sexual muda depois dos filhos? Logo depois da chegada do bebê Nos primeiros dias Depois da chegada do bebê É muito comum ter até um aumento da libido nos primeiros dias Só que são dias em que normalmente a mulher não pode ter relação sexual Porque ela está talvez ali com a cicatrização ainda do períneo E ainda está se recuperando do parto Olá, Ana Bem-vinda Olá, boa noite Boa noite Bem-vinda aqui à nossa live Estou muito feliz por sua participação aqui conosco Você aí tem tanta experiência em acompanhar mulheres na sua sexualidade Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho Estava aqui começando a falar Como é que fica o desejo da mulher Eu estava falando um pouquinho disso Que logo após ali o nascimento do bebê Muitas mulheres até sentem um aumento do desejo Né? Eu já vi muitas mulheres falando que naqueles primeiros dias ali Tanto a mulher quanto o homem Sentem um aumento Já teve um paciente minha Que fala assim Nossa, tirei esses pontos aqui Eu quero transar Não estou com muito desejo sexual O que é isso? Mas aí não pode às vezes Porque ainda tem alguma cicatrização de pontos Estar ali no resguardo Mas o que acontece? O que é normal acontecer Nos dias subsequentes ali ao parto? O que acontece depois? É, como você disse, Kézia Algumas mulheres têm esse aumento do desejo, né? Às vezes porque no finalzinho ali da gestação Não estavam tendo relação sexual Pelo incômodo, principalmente com a barriga, né? Tem esse mito de que a gente vai acabar machucando o bebê Então a gente fica um período sem ter relação sexual Depois que o neném nasce Tem algumas pessoas têm esse aumento do desejo Mas tem que esperar ali, né? De acordo com cada paciente De 30 a 40 dias Mas não é uma condição tão normal assim A maioria das mulheres Vai apresentar alguma disfunção sexual Tem alguns estudos que falam que até 86% das mulheres Tem alguma disfunção ali Principalmente nos três primeiros meses de pós-parto, né? E o que elas relatam principalmente É de disparionia Que é uma dor na relação sexual E também da diminuição do desejo Então algumas têm um aumento do desejo Mas o que é mais comum mesmo É essa redução E uma redução da frequência de relação sexual também Isso vai se dever a vários fatores, né? A várias modificações que a gente encontra no puerpério Ô Ana, você falou dessa questão Dos 86% das mulheres que podem ter disfunção Mas existem mulheres que não vão ter disfunção nenhuma Então podem ter mulheres Então que não vão ter disfunção Que não vão ter diminuição do desejo sexual Eu até Por a frequência ser tão grande De mulheres terem diminuição do desejo Eu até não gosto de chamar isso de disfunção, sabe? Porque eu penso assim Gente, se é tão comum ter diminuição do desejo Depois do parto Então será que isso não seria uma coisa fisiológica? Ter o desejo sexual diminuído Proportionalmente ao que você tinha antes Eu até penso que isso seria uma coisa fisiológica ali Da natureza É igual falar que a dor do parto é uma disfunção Se a maioria das mulheres tem isso Isso talvez seja uma coisa fisiológica, né? Então talvez assim, olha Vamos falar que 86% das mulheres Vai ter alguma alteração da sua função sexual No pós-parto, né? Isso E vai estar muito relacionado também De como era essa função no período pré-gestacional Porque alguns casais reclamam Que a função sexual não tá boa Que a frequência não tá boa Mas aí a gente tem que questionar Mas como é que era antes? Será que a frequência era alta mesmo? Será que a satisfação era muito boa antes da gravidez? Porque às vezes a gente se cobra muito De voltar a ter essas relações sexuais Prazerosas Com uma frequência grande Mas na hora que a gente vai voltar um pouquinho E olhar no período pré-gestacional Nem era isso tudo, né? Então a gente pode reduzir um pouquinho Essa cobrança E eu concordo realmente Que é uma coisa fisiológica, né? Tanto que a gente tem a parte hormonal Toda envolvida nesse horpério Então não dá pra falar Que essas mulheres estão com problema Né? Elas estão passando por um período Em que a diminuição do desejo É muito comum, né? É bem comum mesmo E o que acontece com os hormônios No pós-parto Pro desejo diminuir? Bom, a principal coisa que acontece Tá relacionada com a amamentação, né? Pra gente ter uma alta de prolactina Que faz a produção do leite A gente tem que ter uma baixa de estrógeno E o estrógeno tá intimamente Relacionado com o desejo Com essa vontade de ter relação sexual E também com a lubrificação Então a gente tem um índice maior Dessas queixas sexuais, sim Nas mulheres que amamentam, né? De forma alguma a gente pode Falar que a amamentação é ruim Só por causa disso Não é isso que eu tô falando Mas as mulheres que amamentam Com mais frequência Amamentação exclusiva Tem mais queixa sexual Justamente por isso Pela queda do estrógeno Pra permitir o aumento da prolactina E a produção de leite Permitir a amamentação E além da amamentação, gente A amamentação é um fator Mas aí tem mulheres que falam assim Não, mas eu não amamento E por que que meu desejo também diminuiu? Né? Porque a amamentação não é o único fator Que atrapalha A amamentação vai ser o fator hormonal O fator hormonal vai agir como? Bloqueando a produção dos hormônios, né? Então o estrogênio é o hormônio que vai fazer o quê? A vagina ficar lubrificada A vagina ter aquela elasticidade Que faz a relação sexual Ter toda aquela resposta sexual Fisiológica E a relação ficar prazerosa E você ter vontade de ter relação novamente Outra coisa importante É ter aqueles picos de testosterona Que é o hormônio da libido Agora tem uma questão muito importante Que é aquela pulsão libidinosa Que Freud chama de TRIB Em alemão A TRIB Que é a pulsão de vida da mulher Fica voltada para o bebê E o bebê Aquela Toda vez que a gente está Com a nossa pulsão sexual Voltada muito fortemente Para alguma coisa A nossa pulsão sexual Diminui Essa coisa pode ser um projeto profissional Pode ser cuidar de algum parente doente Cuidar de uma mãe doente De uma tia doente Pode ser um campeonato de esporte Pode ser uma viagem que você está planejando Quando a sua mente está focada em alguma coisa A sua pulsão sexual vai diminuir E cuidar de um bebezinho recém-nascido Mesmo que você não está amamentando ele Mas se você está ali cuidando dele de noite Sem parar É claro que sua pulsão sexual O seu desejo vai diminuir Kézia, mas Mas de que depende isso? Depende de você estar Direcionada e percebendo isso, né Ana? Claro que se a mulher Traz essa queixa para nós E relata e percebe Se o casal traz isso A gente vai Diante da conversa Da terapia Fazer com que ela perceba E se ela desejar Se o casal desejar Eles vão organizar a dinâmica da família Para dedicar um tempo para a vida sexual Mas tudo isso dentro da organização E do planejamento do casal Né? Isso Porque tem uma mudança completa na rotina Né? Então principalmente nos casais Que não tem filhos É como se tivesse Um intruso ali Alguém que mudou completamente a rotina A dinâmica da casa A dinâmica do casal Mudou tudo, né? Então tem que Tem que ter um jogo de cintura ali Para separar um tempo Para o casal Se for do desejo dos dois Né? Se for do interesse dos dois Separar um tempo Às vezes pedir para alguém Ficar com o bebê um pouquinho Para poder ascender Essa chama mesmo Reconectar os dois Né? E a gente tem também A parte do cansaço Mesmo quem não amamenta O bebê chora várias vezes Acorda durante a noite Então esse casal Principalmente a mulher Tem privação de sono Tem um cansaço exagerado Tem uma exaustão E aí acaba que Qualquer minutinho que ela tem Ela quer descansar Quer dormir Quer tomar um banho Né? Então a última coisa A última das prioridades É a relação sexual E isso vai ficando Ah não No primeiro mês É assim mesmo No segundo No terceiro E quando vê Tem seis meses já De pós-parto E esse casal Não teve nenhuma relação Né? Porque não Não se atentou a isso Às vezes não teve A vontade mesmo Ou às vezes a rotina Ficou tão conturbada Essa atenção Tá toda tão direcionada Para o bebê Que a gente acaba deixando A vida sexual Um pouquinho de lado É É muito comum A gente Ver isso A gente ouvir A mulher falar assim Olha Eu troco Qualquer milhão Que eu tiver Por quatro horas De sono E o homem Gente O homem também Não fica cansado O homem também Não tem diminuição Do libido Sim É muito comum Os homens também Se sentirem cansados Os homens também Tendo diminuição Da libido Porque também Principalmente no Brasil Onde os homens Têm apenas Cinco ou vinte dias De licença O homem retorna Ao trabalho Durante o dia E muitas vezes Ajuda a mulher Durante a noite Ajuda com o bebê Nos cuidados com o bebê Né? As mulheres Costumam ter Uma licença mais estendida De quatro ou seis meses As mulheres que têm O regime de CLT Né? As mulheres que não Que têm trabalho São empreendedores Não têm essa licença Mas as mulheres Que trabalham em CLT Sim E aí É muito comum Que os homens Se sintam cansados Porque trabalharam Com o bebê À noite Né? E durante o dia Trabalharam No seu trabalho Então os homens Também têm diminuição Do libido Por cansaço físico Então claro Que o que a gente Tem que explicar Muito pro casal É que essa dinâmica Deve ser dialogada E conversada Já desde a gravidez A dinâmica A dinâmica Não é só da mulher A dinâmica É do casal Essa dinâmica Que vai se alterar É uma conversa Que eu tenho Com os casais Já na gravidez Para que eles Entendam Que isso vai acontecer Que isso é uma coisa Normal do relacionamento Que é normal Se preparar Para isso Né? Às vezes a gente Se prepara Para o parto Para o leitamento Para os cuidados Com o bebê E às vezes Não prepara Para preparar Essa estrutura Porque o sexo É muito importante Nas nossas vidas O sexo é essencial Para um casal E estar preparado Para essas modificações Eu sempre falo assim Gente Uma gravidez Um filho Vai mudar O seu corpo Vai mudar As suas finanças Vai mudar A sua história Vai mudar Você acha Que não vai mudar A sua vida sexual? Vai mudar tudo Na sua vida Forever Então se você Não tem como Você ter um filho E achar que Algum pedacinho Da sua vida Não vai mudar Né? Vai mudar tudo No seu relacionamento Na sua vida Na sua maneira de pensar Para melhor O sexo Vai ficar melhor Porque você vai ficar Mais maduro Você vai ficar Mais exigente Você vai Descobrir Mais seu corpo Em relação ao corpo Ana Fale um pouquinho Das mudanças Que acontecem No parto normal E na cesariana E que desconfortos Que a mulher pode ter E como que a gente Ameniza esses desconfortos Hoje Com fisioterapia Com laser Com cremes Bom Assim A gente Tem uma Predominância Dessas queixas Sexuais Um pouco Maiores Nas mulheres Que tiveram Parto vaginal Mas isso ali No início Do puerpede Na hora que a gente Olha para a mulher Com seis meses De pós-parto A gente não vê Tanta diferença Mais do parto vaginal Para o parto cesárea Em relação ao parto vaginal A gente tem um alongamento Mesmo da musculatura Do assoalho pelco Então a mulher Pode sentir uma diferença No seu corpo Às vezes na hora Que a gente faz O exame ginecológico A gente nem percebe Uma vagina alargada E nada diferente Mas a mulher Tem uma percepção Mesmo Diferente Claro Como a Kézia falou Tudo vai mudar Inclusive o nosso corpo Não tem como a gente Achar que vai ter Uma gestação Vai ter um bebê E não vai mudar nada Agora No parto vaginal A gente pode ter Ocorrência De alguma Laceração Então a gente tem que avaliar Como é que está Essa cicatriz É uma cicatriz Que ficou com um pouquinho De fibrosa Ela está tendo Alguma retração cicatricial Isso tudo Deve ser trabalhado Antes da mulher Ter uma relação sexual Porque às vezes A primeira relação Vai ser dolorosa Aí a gente entra Naquele ciclo da dor A primeira relação doeu Aí a gente vai ficar Com muito medo De ter outra relação Aí esse medo A gente tensiona Mais ainda a musculatura Quando vai ter a penetração A gente sente mais dor E a gente fica Só alimentando Esse ciclo da dor Isso só tende A piorar Por isso que é importante A gente fazer uma avaliação Nesses casos Das mulheres Que tiveram o parto vaginal Para ver como é que está Essa cicatrização No parto cesárea Também essa mulher Tem que ser avaliada A gente tem que pensar Que a cesárea É um corte muito grande Muito maior Que uma laceração Se a gente for pensar Então todas essas alterações De cicatrização De fibrosa De aderência tessidual Podem acontecer também Na cesárea Então não quer dizer Que quem tem cesárea Não vai ter nenhuma disfunção Do assoalho pélvico Tem pacientes Que a gente atende Com cesárea Que o assoalho pélvico Está extremamente intenso E ela tem uma dor imensa Durante a relação sexual Então a cesárea Não é protetora De algum problema sexual Então essa mulher Tanto do parto vaginal Quanto do parto cesárea Ela tem que ser sim Avaliada de preferência Antes de ter a relação sexual Para a gente Já fazer alguma Mobilização de tecido Se precisar Aplicar o laser E também para ela Ir mais confiante Para a relação sexual Saber que está tudo bem Saber que o perímetro dela Está bom Saber que a parte abdominal Está boa Para ela poder ir mais confiante E se sentir melhor Durante a relação sexual Outra coisa que eu indico também É o uso do lubrificante Não dá para ficar achando Que a lubrificação Nesse período de pós-parto Vai ser igual Durante a gestação Mas gestação ao contrário A mulher tem normalmente Um aumento da lubrificação No pós-parto Pela queda de estrógeno Ela tem uma diminuição Então a gente tem que indicar mesmo Tem que usar e abusar Dos lubrificantes A gente tem os lubrificantes À base de água E tem também o óleo de coco Que eu gosto muito Que por ele ser oleoso Ele não é absorvido tão facilmente Então acaba tendo uma lubrificação Por um tempo maior Mas a gente tem que lembrar também Que se for usar o preservativo de látex Não pode usar o óleo de coco Porque tem o risco ali Pelo atrito Rasgar a camisinha E a gente sabe Que a amamentação diminui sim A chance de uma nova gravidez Mas não é 100% Então não dá para confiar Não usar nenhum método Então lembrar Se for usar o óleo de coco Usar outro preservativo Ou outro método de contracepção Mas a gente tem que usar sim Desse artifício De usar o lubrificante De usar o laser se precisar De fazer avaliação pélvica É muito importante A gente sabe que A musculatura superficial do períneo Ela envolve o clitóris Então essa mulher Na hora que ela faz a contração De forma efetiva Faz a contração bem feita Ela manda uma quantidade grande De sangue para o clitóris Aumenta essa irrigação Isso vai favorecer sim A lubrificação Mas vai favorecer muito O desejo Favorece a chegada Ao orgasmo E deixa a relação Muito mais prezerosa Então é super importante Que a mulher Faça mesmo Essa avaliação Você falou aí Não esquece da lubrificação E tem uma outra solução Que a gente também usa Que é usar creme de estrogênio Mesmo Né Esses lubrificantes Que a gente usa Eles vão agir ali Naquele momento Da relação Porque Como ela falou A gente está sem o estrogênio O estrogênio É o hormônio Que faz a glândula Produzir A secreção Que faz a vagina Descalubrificada Tá Mas a gente pode Dar o estrogênio Para a vagina Dar o hormônio Na forma de pomada Então a gente vai usar Todo dia essa pomada Tá Que essa eu posso tomar? Não Não pode tomar Não pode beber Nem colocar adesivo Porque isso vai bloquear A produção do leite Tá Se não estiver amamentando Aí sim Aí a gente pode usar Pomada estrogênio Mas eu queria explicar Para vocês O que acontece Na vagina Imagina que a vagina Tem várias camadas De células Como se fossem assim Várias camadas De células E aí por causa Do pós-parto Da falta do estrogênio A gente fica Uma camada só Então fica um tecido Fininho Fininho Sabe quando o nariz Da gente está tão fino Tão ressecado Que até sangra Então é como se fosse isso Fica um tecido fininho E aí na hora da fricção Na relação sexual Ela fica ardendo E fica assim Ressecado Por isso que se incomoda Na relação sexual E o que ela falou De ciclo de tensão E de medo Quando você tem uma relação Aquela relação não é prazerosa Não é satisfatória O seu cérebro O seu inconsciente Marca aquilo Como uma experiência ruim E aí você Não quer ter aquilo de novo Então é muito importante Que as relações Sejam boas Prazerosas Gostosas Pra você ter vontade De ter outra Então a gente sempre orienta Desde a primeira relação Que seja boa Então é bom Ser aquele momento Que o bebê Aquele horário Que o bebê Você sabe Que ele dorme mais Ou então Ter alguém lá Perto do bebê Pra você saber Que se ele chorar Alguém vai cuidar dele Né Você conseguir relaxar Mais Ter preliminares Porque se for uma coisa Assim Sem lubrificação Ter um lubrificante Ali Se você sentir Que está ressecado Nesse primeiro momento Vai no seu ginecologista Comunica Pra você usar Um creme de estrogênio Pra você ter Outra coisa Que a gente tem Também com estrogênio É que a musculatura Fica mais elástica Também Um outro tratamento Que a gente tem hoje A gente vai ter em breve Na vila É com laser Dentro da vagina A gente tem um laser Que a gente coloca Dentro da vagina E esse laser Proporciona Também Esse espessamento Da mucosa vaginal Então isso é muito bom Pro pós-parto Porque espontaneamente Isso demora A voltar E com esse estímulo Do laser Isso acontece De maneira mais rápida Então o que eu estou falando aqui Gente É o seguinte Na natureza O que aconteceria Na natureza A gente Teria relação Espontaneamente Depois de muitos meses Os mamíferos Se a gente fosse considerar Só a parte hormonal Não teria relação Mas a gente tem que entender Que nós humanos Não somos só hormônios Nós somos seres Biopsicos sociais Nós somos inseridos No contexto social Por isso que a gente Vai ter desejo antes Porque o nosso desejo Desejo sexual De acordo com os estudos Ele não é só hormonal O desejo sexual Do ser humano Ele é hormonal Mas ele também envolve Questões cerebrais Neurotransmissores Então várias questões Sociais Relacionais Né Então por isso Que é muito importante Que você entenda Ah, eu tô parida Não tenho hormônio Não vou transar Muitas vezes Você vai sentir vontade De se sentir Atraída De se sentir Mulher De se sentir atraente Você Muitas mulheres Me contam Que essa Eu não quero me sentir Só uma vaca leiteira Eu não quero me sentir Só mãe Eu quero ser mulher Um pouco Você tem todo o direito De ser só mãe Eu acho que Eu sou muito feliz Que a gente hoje Tem A gente pode ser O arquétipo Que a gente quiser Tem um livro Muito bom Que eu indico Para os meus pacientes Que chama A deusa interior É um livro Que fala dos arquétipos Femininos E um dos arquétipos É da deusa mãe Que é a Demeter Você pode ser a Demeter Essa deusa mãe Que cuida do filho Só esse O tempo que você quiser Mas se você não quer Ser só esse arquétipo Você quer também Ser a Afrodite Que é aquela do amor Que faz sexo Que tem prazer sexual Você pode retomar isso Quando você quiser Quando você se sentir pronta Para isso É importante que você entenda Que não tem um tempo Ah, é 40 dias? Não Pode ser até antes Tem pacientes que eu libero Com 15 dias Tem mulheres que não tem laceração Não tem Nenhuma Nenhuma escoriação Lesão na vagina Que, né Podem ter relação sexual Antes Tá? Hoje a gente sabe Que essa regra Dos 40 dias Não existe mais E tem mulheres Com 40 dias Não tem cicatrização Total ainda Da sua laceração No período Tá? Então não tem mais Essa regra dos 40 dias Tá, gente? Isso é um mito do passado Depende muito de cada mulher A gente fala assim Que é uma média De 40 dias Mas o desejo Pode não vir Com 40 dias Isso é muito cultural Aqui no nosso país A minha mãe Sempre conta uma história E diz ela Que meu pai tinha um calendário E ficava lá Minha mãe teve 4 filhos Diz ela Que ela ficava Uns 40 dias Assim, contando Assim, ó Contando Riscando Até chegar nos 40 Chegou nos 40 É hoje Eu ficava imaginando Como é que foi No quarto filho Com 4 crianças Dentro de casa E ele contando Uns 40 dias Pra chegar nos 40 Diz ela Que no quarto filho Quando tava lá Pelos 15 dias Ele foi no urologista Fez a vasectomia Pra garantir Que quando chegasse Pros 40 Ia namorar E não ia vir O quinto filho Então É importante Vocês entenderem Que não tem essa regra E é muito importante Sexo É aqui É aqui E aqui Né? Sexo não é genital Certo? E lembrar também Que às vezes A gente liga o sexo Muito à penetração Mas Gente É muito mais Que isso Tem outras formas De a gente Ter uma relação sexual Porque às vezes Porque às vezes a mulher Tem esse desejo Tem essa vontade Mas Ah, não sei Eu tô com um pouquinho De dor As catrisação Não tá boa Gente Tem outras formas Super prazerosas Pra mulher Tirar esse foco Da sexualidade Do sexo Com penetração Só Não é bem assim Tem outras formas Da mulher Sentir prazer Conhecer Sua genitália É essencial Isso eu falo muito Com as paciências Entender A anatomia Sua genitália Entender o clitóris Entender como é Que vem o orgasmo Entender da vagina É importantíssimo Você se tocar Se amar Sabe? Amar sua vagina Isso é muito importante Mas entender Que pra você Ter prazer sexual Você tem que se amar Amar sua vagina Tem que amar Seu corpo inteiro Amar sua pele Amar suas mãos Amar seu rosto Seu cabelo Amar seu cérebro Amar seu jeito De ser Você tem que se amar Sabe? Claro que orgasmo Vai vindo clítoris A gente sabe isso Mas sexo não é orgasmo Então você precisa Tirar esses mitos Da sua cabeça Sexo não é orgasmo Não precisa ter orgasmo Todas as vezes Mas se você quiser Você tem que saber Ter orgasmo Tem que saber Chegar no orgasmo Na hora que você quer E a gente tá aqui Pra te ajudar A fisioterapeuta pélvica Vai te ensinar Exatamente Onde é que é seu clitóris Como é que você tem Que estimular seu clitóris Pra você ter orgasmo Mas você tem que ter Intimidade Com seu ginecologista Com seu fisioterapeuta pélvico Pra você se abrir Você não tem que ter vergonha Né? As vezes A gente ainda tem Mulheres que Ficam um pouco sem graça As vezes na primeira consulta Você não vai conseguir se abrir Né? As vezes demora Uma Duas Eu tenho pacientes Só depois que o neném Nasce Que chega E me conta Coisas da sexualidade Que antes do par Não conseguiam me contar E Porque as vezes O par dá uma libertada Assim Eu percebo muito isso Tanto que o par dá uma libertada Nas mulheres E as vezes me contam Coisas da sexualidade Assim Que tinham Algumas travas Algumas questões A gente começa a tratar E trabalhar isso Depois do par Isso é muito legal E as vezes A gente Cresce Então eu falo Que a sexualidade Da mulher Não é uma coisa Não é um livro fechado É um livro aberto Você vai construindo A sua história Ao longo da sua vida E o pós-parto Você vai continuar Construindo a sua história Da sua sexualidade Você vai melhor Improve Você vai Improve Your sexuality Agora no pós-parto Tá? Você não Não precisa pensar Assim Ai, acabou Não É um momento Na sua história Imagina se a história Sexual é um livro Você não terminou De ler a história ainda Tá? A gente pensa assim Nossa, meu Deus E agora Calma Vai passar Essa fase É uma fase Que você está passando É muito importante Que o casal Entenda isso A gente dá uns textos Para os casais Lerem sobre sexualidade No pós-parto Na vila Que é bem interessante Para o homem também Entender essa fase Esse momento Eu falo sempre assim Com paciência E bom humor E bom humor Que saudade de você Saudades Leia tudo de boa Na vida Essa abordagem Do sexo É muito legal Como era um tabu Realizar massagem Perineal Sim, era tão difícil Hoje É melhor É que tanto Continua Ainda continua É, porque às vezes A mulher não quer Que o marido Faça a massagem Perineal Porque não quer Se expor Não sei Não quer que ele veja Ou essa mulher Como ela não tem O costume de se tocar Ela acha Muito esquisito Introduzir dois dedos Um dedo No canal vaginal Então A gente vê como é Que é um tabu mesmo Ela permitir Essa massagem De outra pessoa Ou ela mesmo Se tocar As pessoas ainda Não sabem muito O que é vagina O que é vulva O que é uretra Né, assim Gente Vagina É um órgão Né, assim Talvez é porque Eu sou ginecologista Né, então Na minha casa Assim Rebeca, você nasceu Por onde? Pela vagina Normal Onde é vagina? Aqui É vagina Nasci por aqui Pela vagina Da minha mãe Vagina Igual a boca Igual nariz Igual a orelha É um órgão É um buraco No meu corpo É Eu acho que É a questão Assim Claro que a gente Não tá sensualizando Nem fazendo pornografia Nem exibindo Órgãos íntimos É É uma questão Apenas de De Não Tratar com naturalidade As coisas Né, a gente Claro que a gente Sabe que a intimidade Que é um órgão íntimo De cada mulher E que o sexo É um momento É um momento muito íntimo Da mulher e do casal Sexo é intimidade Eu não acho Tem que expor Sexo E nem Né, assim É coisa muito íntima E tem que ser íntimo Pra ser gostoso É um momento muito seu Né, muito do casal Muito ali É Que se expõe E vira pornografia Né E E aí perde essa 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 beleza Essa pureza Né Que foi feito Pra ser E acho que um ponto Importante também É essa mulher Conversar com o parceiro Dela, né Explicar tudo Que tá acontecendo Às vezes o parceiro Tem uma cobrança Dessa lubrificação Por exemplo Acha que é uma falta De desejo Que é uma falta De interesse com ele Mas explica Não, olha só Tá vendo aqui O estrógeno tá baixo Eu tenho uma mucosa Diminuída Eu tenho uma baixa De lubrificação Conversa mesmo Com o parceiro Né E também a gente lembrar Que a resposta sexual Do homem É muito diferente Da mulher Homem é assim Num segundo Né Chegou ali Pode passar o dia inteiro Separado Chegou ali a noite Tirou a blusa Ótimo Ele já está um super afim Mas a mulher Não é assim Então se ela passa O dia inteiro Dedicada a outros assuntos Focada só no bebê Não pensa em sexo Momento nenhum Mas chega a noite Pronto Agora vamos ter Uma relação sexual A gente não funciona Assim né Nem pué E nem mulher nenhuma Né Essa sexualidade Esse desejo Tem que ser construído Durante o dia Pra chegar no momento Da relação sexual Ela ter mesmo desejo Então Pensar em sexo Ler alguma coisa relacionada Ver alguma coisa Ter Pra gente conseguir Alimentar esse desejo E chegar na hora Da relação A gente ter Esse desejo aumentado Né Não dá pra gente achar Que a gente vai ser Igual ao homem Pode ser Algumas mulheres Que são assim Mas a maioria Não é A maioria Isso tem que ser Construído É isso aí Vocês tem alguma dúvida Gente Querem perguntar Alguma coisa Não Eu acho que era isso Mais alguma coisa Você quer falar aí Doutora Ana Não Só reforçar a importância De passar por uma avaliação Tanto ginecológica Quanto fisioterápica No pós-parto Pra vocês Terem a primeira relação Mais prazerosa Irem mais seguras Né E não sentirem dor Aprenderem a fazer a contração Pra gente Ativar essa musculatura Aumentar a irrigação E deixar essa relação Mais prazerosa possível Então Agradeço a presença De todos vocês A presença da Ana Está conosco Kessia Que bom que você gostou Amei uma muito bem esclarecida Minha abordagem Agradeço a presença de vocês Já convido pra semana que vem Pra próxima live Que vai ser sobre diabetes Na gravidez Grande beijo Tchau, tchau Tchau